Rádio Web TJBA, todos juntos e a notícia em primeiro lugar, voltamos a falar do primeiro festival de música do TJBA em comemoração ao mês do servidor, dia 28 de outubro, é a data da comemoração, mas o mês inteirinho de programação especial aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, são mais de 8 mil servidores que fazem parte do Poder Judiciário e nós estaremos trazendo aqui toda esta programação, por exemplo, temos teatro o mês inteiro, dia 4 de outubro, o espetáculo Alvoroço, às 7 horas da noite, aqui no edifício sede do TJBA, depois tem o espetáculo Sonhos que vem da cozinha no dia 11 de outubro, no dia 19 de outubro o espetáculo criado por Vó e ainda no dia 26 de outubro o Festival de Música na Concha Acústica, ainda tem a Feira do Servidor que acontece do dia 22 ao dia 26 de outubro. Mas é para falar de tudo isso que trouxemos aqui mais um sindicato, desta vez todos juntos para comemorar o mês do servidor, o dia do servidor. Portanto, Sindojus, Sindicato dos Oficiais de Justiça da Bahia, que tem 3 anos na luta, na defesa dos direitos dos servidores, especialmente dos oficiais de justiça. Todos juntos para marcar essas comemorações do dia do servidor em 2018. O concurso que vamos ter no Festival de Música, por exemplo, vai escolher as 10 melhores músicas para serem apresentadas neste festival, dia 26 de outubro, que tem a banda Negra Cor com o Adelmo Cazé. Os dois já passaram por aqui, o Adelmo, todos da banda, e nós vamos acompanhar passo a passo a contagem regressiva. Quem vai conversar com a gente agora, aqui na Rádio Web do TJBA e também no site do TJBA, você acompanha, você internauta, você ouvinte, todos vão acompanhar a nossa entrevista lado a lado aqui com o Itailson Farias, que é presidente do Sindojus, o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Bahia. Que prazer, que honra tê-lo aqui. E mais do que isso, esse trabalho me parece que pioneiro, o primeiro festival de música do TJBA, de uma série de muitos certamente pela frente, e também todos juntos, os sindicatos, a AMAB, a Associação dos Magistrados também, a Tidade de Classe, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Gésivaldo Brito, todos dando as mãos para a comemoração dos servidores. Tem muita coisa que comemorar, não é, Itailson? Vamos tentar, muita coisa. A gente tem que aproveitar a oportunidade, a primeira vez, e que se repita, e que cada vez melhore. A programação eu acho que está boa, estou satisfeito. Tomara que nos próximos anos consiga se colocar no interior, pelo menos nas cidades polo, para facilitar o acesso para os colegas, mas parabéns ao Tribunal. Uma programação extensa, é do início ao fim, para comemorar a data do servidor, que é dia 28 de outubro. Isso. Eu, por estar em Salvador, e por estar sempre aqui no Tribunal, eu tenho visto aqui a feira. É interessante. Muito bom. Como foi o passo a passo, Itailson? Conta para a gente, por exemplo, toda essa parte da formatação, desse festival de música, mesmo porque esse festival de música é o primeiro e todos de mãos dadas, festival de música, os critérios, foi todo um trabalho, várias reuniões, até se chegar a esse festival de música, que praticamente é o festival também que vai fortalecer mais ainda essa programação. Com certeza. Vai dar espaço aos colegas a se apresentarem, mostrar o dom, incentivar, pelo menos aliviar o estresse do dia a dia. Dizem que servidor trabalha pouco, pelo contrário, servidor trabalha muito, não é Itailson? O da Bahia, a coisa está complicada. A sensação que a gente tem é que a gente está trabalhando por quatro. E o pessoal acha que a gente não está trabalhando, porque o resultado não é o esperado pela população. Mas o trabalho é muito. Certamente, as ações também, eu tinha conversado aqui com outros sindicatos, por exemplo, hoje a tecnologia que vem fortalecendo, o próprio presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Giesivaldo Brito, já bateu o martelo para um sistema único, que é o PJE, o Unijud, que é o núcleo criado justamente para fazer esse trabalho, deixar todas as comarcas 100% digital. Então, me parece, tudo isso aliado com o trabalho, com a força de trabalho, com o curso para juiz, tudo isso vai ajudando e vai fortalecendo mais ainda. Só que é hora de falar do festival, é hora de falar do servidor, que mais do que nunca merece também um momento de alegria, de descontração, de teatro, de música, de feira do servidor. Essas atrações aí que nós vamos ter, por exemplo, no teatro. Qual o espetáculo que você já escolheu? Como eu não vou poder mais assistir o primeiro que já está esgotado, esse último, o da Vó, como é? O espetáculo criado por Vó. Criado por Vó. Às 7 horas da noite. Esse eu acho que é o mais interessante, pelo menos é para dar risada. E no festival de música, Itaílson, por exemplo, toca alguma coisa? Zero. Com um instrumento, canta, faz alguma coisa, Itaílson? Não tenho esse dono, não. Admiro, mas não tenho esse dono, não. Então, mara que os colegas tenham essa oportunidade de mostrar esse lado, né? Você sempre foi oficial de justiça a vida toda, Itaílson? É a minha cachaça. É a minha cachaça, né? É o que eu gosto de fazer, graças a Deus. Eu faço o que eu gosto. Ai, como tem servidor que se dedica, que tem empenho, que tem carinho e que faz realmente aquilo que gosta, desempenha o papel com muito amor. Inclusive, vamos estar falando sobre essa importância do oficial de justiça também, o trabalho, como as pessoas devem acolher, receber e também fortalecer, dar as mãos. Muito importante. Juntamente com o oficial de justiça, que é um fiel cumpridor também da lei, daquilo que o próprio jurisdicionado necessita. Como eu digo a você sempre, você vê que toda vez que a gente se encontra eu falo. Essa gestão tem agido diferente desde o início. E, para o lado da gente, para nós oficiais de justiça, o alinhamento entre a presidência e a corredoria é perfeito. A gente sabe que as coisas demoram para serem mudadas, mas a gente está com a programação e está seguindo a programação. Então, você mesmo, a gente fez aqueles eventos no interior e você, de pronto, a gente nunca tinha tido acesso à escola. Entendeu? Nunca. Era como se fosse uma caixinha lá, fechada. Mas sempre tem a primeira vez. É isso que eu estou lhe falando, de parabéns. E esse festival de música vai fazer a diferença também na programação do servidor. Olha, teatro, música, feira do servidor, você já tinha participado de alguma feira? Qual é a expectativa, já que é um mês inteiro de programação aqui no TJBA? Eu acho que a feira, eu tenho vindo no tribunal e eu sempre vou lá embaixo na feira. Achei super interessante, uma variedade de coisas excelentes. E a expectativa para a peça é aproximar o pessoal. Claro, os familiares, todos vão ter acesso também ao festival de música. A gente não tem muito contato entre os colegas, a gente fica cada um no seu mundinho, cada um no seu setor. Quando sai, já sai agoniado para ir embora. Normalmente a gente só se conhece quando um precisa do setor do outro. Então é um momento de a gente ver aquela pessoa que você viu naquele setor, que quando você foi que estava precisando, ele ajudou. Porque aqui acontece muito isso, um ajuda o outro e aqui acaba criando aquela amizade porque um ajudou o outro, mas a gente vive de longe. E é interessante isso, porque o próprio presidente José Valdo Brito, ele inovou na gestão atual de sair do gabinete, de visitar todos os setores, de conhecer o servidor, de saber quem é que está ali naquele trabalho, porque todos têm um papel importante dentro do poder judiciário. Então isso aproxima esse acolhimento, a sensação de pertencimento, que é um só, o lema é um só. É esse aqui, TJBA, todos juntos. Servidores, magistratura, presidência e você caminhar juntos para chegar juntos. Por isso, todos os sindicatos também comemorando aí esta data importante, esse mês inteirinho de programação aqui no Tribunal de Justiça. Estamos com Itaílson Farias, que é presidente do Sindojus, o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Bahia. O que achou dessa programação do show da Banda Negra Cor e do Adelmo Cazé? Esse agita, viu? Muito bom. Esse agita. Parabéns. Já soube, inclusive, Itaílson, que vai ter também, durante as pessoas perguntavam, olha, vai ter, por exemplo, algum lanchinho, alguma coisa, mas na hora que chegar lá no Festival de Música, vai receber uma pochetezinha, vai receber os tickets, ou seja, vai ter também um lanchezinho, vai ter comida. As pessoas podem ficar tranquilos, que vão curtir uma música agradável com Adelmo Cazé. E uma tarde também, uma noite sensacional, com muita programação e com a escolha dos melhores, porque nós temos aqui primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Então, a escolha aqui dos principais, aqueles que vão realmente, são os três primeiros lugares nas categorias Música e Intérprete. Tudo isso foi pré-definido, não é, Itaílson? Foi, reuniões que foram feitas para poder fazer a programação. E, como eu sempre, a situação, como é a primeira vez, é o início, né? Vamos ver se a gente continua e que tenha sempre, porque a gente precisa de um momento para a gente se encontrar. Essa confraternização é muito importante. A mensagem que fica para o servidor, na data 28 de outubro, dia do servidor, e durante todo o mês, essa programação extensa que vamos ter aqui no TJBA. Acho que a mensagem é essa aí, querer botar todo mundo junto, porque, assim, infelizmente a gente tem, culturalmente, que falar o tribunal como se a gente não pertencesse ao tribunal, entendeu? E o tribunal somos todos nós. É bom dar início à mudança nessa cultura aí. A gente precisa também que as autoridades do Tribunal de Justiça mostrem que, como essa gestão tem feito, né? Ok. Pelo menos, eu não tenho o que reclamar com relação à corrigedoria e à presidência. As gestões que passaram aí foram bem diferentes. Eu acho que está no caminho certo. Agora é manter. A mensagem é a metade de toda ação. E esse é o trabalho. Todos juntos para o fortalecimento do Poder Judiciário, programação aí, festival de música, teatro. Nós temos a Feira do Servidor. Tudo isso para comemorar esta data importantíssima. Rádio Web, TJBA, todos juntos. A música, o servidor, tudo isso em primeiro lugar. Valeu, gente! Eu acredito no amor e vou contra essa onda de notícias, vou sonhar. Eu quero abrir meu coração para as coisas boas que essa vida tem pra mim. Eu acredito no amor e vou contra essa onda de notícias, vou sonhar. Eu quero abrir meu coração para as coisas boas que essa vida tem. O sorriso doce da criança quando acaba de acordar Que nunca durmeça a esperança desse mundo melhorar O sorriso doce da criança quando acaba de acordar E todo mundo nessa vibe vem com a gente assim Jogue tudo, jogue tudo pro alto Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é matéria, eu vou me jogar Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é matéria, eu vou me jogar Eu acredito no amor e vou contra essa onda de notícias, vou sonhar Eu quero abrir meu coração para as coisas boas que essa vida tem pra dar Eu acredito no amor e vou contra essa onda de notícias, vou sonhar Eu quero abrir meu coração para as coisas boas que essa vida tem O sorriso doce da criança quando acaba de acordar Que nunca durmeça a esperança desse mundo melhorar O sorriso doce da criança quando acaba de acordar É nessa vibe que eu vou, é negra cor Todo mundo vem comigo assim Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Se essa vida é matéria, eu vou me jogar Jogue tudo pro alto Cada estrela tem seu dia de brilhar Então grite bem alto Ai você certinha de brilhar E levante meured La liga É essa vida A batata É essa vida A batata É essa vida Ela é muita A batata Olha só A batata É Miami Transcrição e Legendas Pedro Negri